Trouxe a cura aos famintos, deu-lhes pão E aqueles que o aceitam eternamente viverão Fez andar os aleijados, deu aos cegos a visão Aos cansados e oprimidos, deu de graça a salvação Jesus, 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 Jesus Padeceu atrocidades, chegando até morrer Mas venceu também a morte, está por nós a interceder Foi então glorificado, levado ao céu de luz Vamos lhe dar mil louvores, pois seu nome é Jesus Aos enfermos trouxe a cura aos famintos, deu-lhes pão E aqueles que o aceitam eternamente viverão Fez andar os aleijados, deu aos cegos a visão Aos cansados e oprimidos, deu de graça a salvação Jesus, 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 Jesus Padeceu atrocidades, chegando até morrer Mas venceu também a morte, está por nós a interceder Foi então glorificado, levado ao céu de luz Vamos lhe dar mil louvores, pois seu nome é Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, 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 Jesus Jesus, Jesus Amém